Ah, família, o que eu falei pra vocês, hein? O que eu falei? A mãe tá... A distribuição, pai. É o Coringão da Ué, papai. Agora segura, tá o Coringão. É o nosso Coringão, agora ninguém mais segura, não, aqui, ó. E o Debbie? Família, o Debbie tá no bolso do William, tá no bolso do GP, do Roger Guedes, tá no bolso de geral, Renato Augusto e Juliano. E, ó, pros recalcados de plantão, Roger Guedes fez gol hoje, hein? Dois! Na verdade, Roger Guedes merece pedir música, né, mano? Os quatro gols, o homem decidiu. O jogo foi do homem, família. Sinto muito dizer pra vocês, mas acabou, o Corinthians hoje é o principal time de São Paulo, sim. Mas tem que aguentar. Isso foi só pra provar pra vocês, tá? Isso é porque não é nem teu técnico, isso é porque não é nem teu, não é nem bem treinado. Não adianta. Se pegar teu time bem treinado, é cinco, seis. Que onda, lembra? Isso porque teve falta que não deram pra gente, né? Que onda. Isso ainda porque tinha um jogador aí ainda que ainda não tá 100%, quando tiver... Eu acho que o Corinthians deveria seguir exemplo de outros continentes, de outros times, né? Tipo, sei lá, mano, o Campeonato Brasileiro tá ficando meio chato, né? Seguir exemplo, pegar pra UEFA Champions League, tá ligado? É o treinador da UEFA Champions League, tá ligado? É a UEFA Champions League, tá ligado? Quanto tempo que o Palmeiras se achou? Um ano e três meses. Um ano e três meses. Sete jogos. Agora acabou, agora. Palmeiras, agora eu tô querendo com vocês aqui, ó. Acabou você jogando contra o time Pindaíba, que não tem jogador. Agora não vai ser jogador, acabou. Acabou que agora vocês vão voltar a ser o que era antes. Vai apanhar na Neus Park, apanhar em Itaquera, vai apanhar em tudo com aquele campeonato. Que agora acabou. Pô, Renato Clássico voltou, pô! Acabou! Uma dedo também. O Dudu jogou hoje, rapaziano? O Moçalo? O Crack? O Crack? O Crack? É, porque... Eu liguei. É, eu liguei. É, graças a Deus, né? Eu liguei. Joga contra a América do Rio, joga contra... Aí contra o Corinthians, o Carlos é pai dele. Não, o pior... O pior foi o Everton tampando o gol, não deixou passar nada, né? O Patrick de Paula e o Sr Danilo. Os dois voantes craques do Palmeiras saindo com náusea hoje. Rodou, 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 não acionou nada! Saiu com náusea. E, rapidinho, rapidinho, Matheus Marques, nosso membro aqui do canal, você tem a cara de pau de vir falar que o Corinthians ganhou do time reserva do Palmeiras, né? O senhor é um brincalhão. Tira essa farda. O senhor não merece mexer essa farda. Tira a farda não. Tira o cabelinho. Pra quem não sabe, ele apostou com o Felipe aqui, esse clássico. Vai ficar careca, que ele pertence a ficar careca. Então o justo é ele mandar o vídeo pra vocês, tirando as mãos e vocês gostaram. Vai ser o novo caminhão. Ao vivo, gravado. Vai ser o novo caminhão. Cabeça de ovo de Páscoa do Palmeiras. O campeonato é um Paulistinha. Esqueça o Paulistinha. Esqueça o brasileirinho. Continua fazendo as contas. Os caras fazendo as contas no pré-jogo. Ah, tem que torcer pro São Paulo ganhar pra poder chegar perto agora depois dessa rodada. Mas já tá quase passando os caras. Quando você se idiota, eu lembro desses caras. Família, ganhar, ganhar, o Corinthians ganhar é top. Mas ganhar do Palmeiras, velho. A minha semana passava, velho. É o papo do Galvão Buíno, né? Ganhar da Argentina é bom, né? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina... Família, ó. Vamos falar um pouquinho do Silvinho, tá? Silvinho. Senhor Silvinho. Olha isso, velho. Uma mudança que você faz, você abrir o olho pra qualquer coisinha que a torcida fale, o time já melhora muito, cara. O seu cantilho jogou bem, mas tem um adendo. Família, não se desespera. O Palmeiras não ofereceu perigo nenhum. Porque se oferecesse perigo do lado esquerdo, com o cantilho de volante, ia ser um sofrimento do caramba que esse time ia passar, velho. Então, não se iluda com o cantilho, tá? Não se iluda. Ali tem que jogar Xavier. Jogo contra time menor, de menor expressão, tem que fazer resultado. Aí joga cantilho. É esse mesmo time. Aí joga cantilho. É esse time. Mas não se iluda pra pegar um cantilho no jogo contra o Flamengo, Atlético Mineiro. Esquece. 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 Nossa senhora. Você tá maluco. Olha o Luiz Pereira. Joga do jeito que ele tá maluco. Família, visão. Agora, vamos falar. Esse William, mano. Fala que ele é comum. Fala que ele é comum agora. Esse William, pra quem vê esse jogo hoje, percebeu, mano. O William parece que tá em 2x, hein. É diferenciado. Ele parece que tá com a velocidade dobrada e os outros tá normal. Ou os outros tá em câmera lenta perto dele. Inacreditável a velocidade desse cara. Mano. A condução de bola. Dominou todo mundo. Do lado esquerdo do Gabriel. O Gabriel menino. Fazendo fila. Fazendo fila com a defesa do Palmeiras. Era 3x4. 3x4 toda hora. O time é esse, mano. O time é esse. Por exemplo, até o Red Bull Bragantino, né. O próximo. Com o fronto em casa. É complicado jogar de frente. Tem que ter... Eu acho que colocar o Xavier no lugar do Cantillo, tá ligado? Porque ele consegue marcar mais. Porque o Red Bull é um time que ataca bastante. Pode jogar de igual para igual? Pode, tá ligado? Mas ele seria tipo um Flamengo, no caso. Tomar um, fazer dois, tá ligado? Não tomar dois, fazer três. Não, tem que ter mais equilíbrio. O próprio Palmeiras, o próprio Flamengo. Pô, tem um Arão ali. Sim, sim. O Arão com atenção pura. O Flamengo não pode. Não vai jogar sem o Arão. É verdade. Não tem como. O Corinthians tem que ter. O Gabriel ainda vai continuar fora, né. Porque ele tem uma overnight. Hoje ele deu sorte com o Palmeiras. Mano, vocês viram. O Palmeiras não tá comparado. O Palmeiras não jogou. O meio campo do Palmeiras. Mano, ó. O jogador do Palmeiras hoje conseguiram o ingresso. Partiu o jogo dentro de campo. Conseguiram um gol cagado. Descanteio com a bola desviada. Porque se não, ninguém vai ter conseguido. Os Palmeiras não estão em campo. A cobertura do Palmeiras hoje custou caro. Às vezes não custa, mas hoje custa, né mano. E... Antes, é que... Só pra comentar aqui. Ninguém comentou e talvez não lembre. Pessoal falando, né. Time reserva. É, mas é time reserva. Time reserva. Não dá, mano. É, gente. Vocês estão vendo. Gente, é time reserva. Derby pra vocês. Reserva. O feminino amanhã não vai ser derby. Se vocês ganharem, vocês não vão comemorar amanhã? Então pronto. E ó... Derby. Pode ser jogo de botão. Reserva. Pode ser para o ímpar. Único jogador. Pode jogar um gato pro alto. Pra quem fica pra cima, vai indo pra baixo. É derby. Todo jogo venga, porra. Único jogador. E se eu reserva os dois. É, vem na roxa. É, vai na roxa. Mas outra coisa, mano. Não adianta, velho. É derby. É derby. E outra coisa. Se tivesse vindo com o time todo reserva, o problema é de você. É isso aí. Vieram porque quiseram vir. E amanhã é aniversário da mulher, hein? Tá minado. Respeita a mina. Respeita a mina. Respeita. Espanha na live hoje. Cocoricô. Não adianta. Meu aniversário é sorte a mina. Você gosta, né? Do Cocoricô. Família, é o seguinte, ó. A questão do Palmeiras time reserva. Seu Gabriel é um menino. Muita gente perde. Ninguém quer Marcos Rocha no time, tá? O único que eu vou dizer assim, que não jogou do Palmeiras, que era pra ser titular, que faz diferença, é Rafael Veiga. De resto, time bonitinho ali. Se jogasse com o time que vocês acham titular, teria perdido do mesmo jeito, tá? Teria perdido, acho que pior. Porque com o Marcos Rocha daquele lado ali ia ser muito pior, mano. Ia ser muito pior. Ia ser pior. Só o Rafael Veiga. Só o Rafael Veiga. Só o Rafael Veiga. De resto, o time que vocês tanto pedem é esse. Com o Rafael Veiga. Só aí. Um adendo aqui rapidinho. Seu Dudu. Não vi, não vi falar. Não vi falar. Os caras faziam risco, não. Os caras estavam no bolso dele. O Dudu é craque porque é duas vezes melhor do Brasileirão. Pelo amor de Deus, mano. Ah, graças a Deus, mano. Mano, eu fiquei só vendo o craque. Fiquei só vendo. Rapidinho. A gente fez esses três últimos jogos do Palmeiras. Palmeiras, Chapecoense, Palmeiras e Atlético Mineiro e agora Palmeiras e Corinthians. O Dudu, tudo que tentou, errou nos três jogos e foi substituído nos três jogos. Como é que vocês me falam? Ai, que o cara é o craque do time. Mas com certeza vai ter alguém que comentar. Não, mas vai substituir. É porque ter essa feira de cá porque ele tem que ver. É porque ele votou agora. Que ele votou agora. Olha a vontade que ele jogou, porra. E contra o Corinthians, ele nunca joga nada. Desculpa, e outra coisa. Aquele primeiro gol que o Renato Augusto. Mano, o Renato Augusto não perdeu. Foi o Renato Augusto. Não perdeu a bola de jeito nenhum. Cara no chão. Cara no chão. Cara no chão. Ó, o meio de campo do Corinthians dominou o jogo inteiro. Renato Augusto e Juliano. Nossa, Juliano. Mano, Juliano é forte, né? E ele, às vezes, não pode ser tão citado por ser entre os quatro com o nome, tá ligado? Ele é aquele jogador de bastidor, tá ligado? Sim, sim. Mas ele tem aquela função tática, tá ligado? Perfeita, tá ligado? Importantíssimo, mano. Ele joga demais, jogou demais. O meio de campo, o Corinthians dominou o jogo e tal. O Corinthians dominou o meio de campo. O Palmeiras... A inteligência, só pra complementar. A inteligência dele foi perfeita. Porque como a gente comentou antes, se fosse qualquer outro tipo do Vitinho, por exemplo, do Corinthians... Ele ia chutar... Ele dominaria, Didi aqui e já chutaria. Ele não. O Juliano já dominou. A bola cruzou. A bola cruzou. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia. Ele tirou a marcação pra ele. Família, quem foi que deu palpite de 2x1? Então... O Gil, nossa senhora. O Gil, nossa senhora. Ele conseguiu consagrar o Gil. Ele conseguiu consagrar o Fábio Santos também. Olha o que eu vou falar aqui. O Fábio Santos jogou muito bem hoje. Nossa senhora. Não, apesar dos cruzamentos toscos ofensivamente, mas defensivamente, o Fabio Santos foi seguro. O Palmeiras consagrou o Corinthians, eu falei. O Corinthians é um time que gosta disso. Quando é subestimado, sempre tem um clássico aí. Esse clássico é o que leva a moral pra poder o trabalho continuar sendo bem feito. Silvinho, abre o olho. Você tem um monte de jogador que você pode mesclar a formação estática pra esse time, dependendo do jogo. Não seja cego. Não se apegue a uma coisa só. Você ganhou um respiro agora com esse clássico. Mas a gente está de olho, viu, mano? A gente está de olho em você. E outra coisa que eu queria ressalvar sobre o Silvinho, mano. Foi, não sei se vocês também, mas foi a primeira vez que eu vi o Silvinho explodindo na beira do gramado. Pois é. Ele estava, na hora que tinha que cobrar do juiz, ele estava cobrando, na hora que tinha que falar. E geralmente a gente só vê ele assim. Agora o emprego dele estava na reta. O emprego estava na reta. O emprego estava na reta. Hoje, mano, hoje o Silvinho nem parecia ser o Silvinho. Eu escuto um pouquinho, mano. Hoje ele estava aqui pregando a reta. A diferença que faz o time sem o Gabriel, mesmo que seja o Cantillo que também não mata, é porque, como a gente falou, o Palmeiras não ofereceu perigo. Nem o risco. Mas quando for um time bom, o Corinthians não pode ir de Cantillo, gente. Pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível. O Gabriel vai ficar o próximo jogo fora também. O problema é vir, depois desse jogo contra o Bragatino, vir contra o Bahia e botar o Gabriel de novo. Voltar aquele futebol suado. O Gabriel. O Gabriel. O Silvinho. O Silvinho. Pega esse futebol de hoje. Você viu que jogou bem, ganhou bonito. Continua fazendo o que fez esse futebol, essa vitória vir. Continua nisso daí. Não volta aquela cabeça dura de antes que ficava metendo o Gabriel. Na moral, o Gabriel não dá, velho. Muda isso. Tira isso da sua mente, cara. E mais um detalhe que eu tava esquecendo. Mais um detalhe. Silvinho. O que que você tem contra o Raul Gustavo, cara? E contra o Xavier. E contra o Xavier. E contra o Xavier. Mano, porque você é capaz de improvisar jogador. Você pensou em improvisar Xavier e zag e tudo mais. O Cantillo era a terceira opção, virou titular de um jogo de novo. Pra poder não colocar o Raul Gustavo, mano. Eu não entendo o que acontece. Você termina o jogo com o cara, mano. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Você tem outros jogos, mas você não deu chance. Você tem chance de dar essa chance pra ele. Mesca um pouco o time, mano. Vai ter jogo aí, esporte. Testa o cara. Pega um jogo assim melhor pra você testar o jogador. Pra você também saber o elenco. O que que você pode usar e o que que não pode, cara. Ele é tão fraco que... Não se apega às mesmas opções. Ele é tão fraco que na entrevista dele ele falou que poderia testar outros sistemas e tal. E cara, um time com três zagueiros nesse time. Joga da linha de quatro. Tira o Cantillo, né? De três zagueiros, mano. Ele não vai abrir mão da linha de quatro. Não, eu sei. Eu tô falando. Só que ele falou que ele abriria mão. Na entrevista dele ele falou que ele é especialista na linha de quatro. Especialista. Especialista é uma coisa muito forte, né mano? Mas enfim, né? Ó. Mas é isso, família. Família, ó. Por enquanto é isso. Top. Gostei. O Palmeiras é maravilhoso. Dia de aniversário é melhor ainda. E pra mim tá tudo certo. Vamos garantir no G6. Lógico. Família, me desculpem. Desculpem, tá? A gente fez um bagulho aqui rapidinho. Não vamos entrar muito em detalhes sobre o jogo, tá? Vocês assistiram. Vocês viram que foi o jogo no primeiro tempo. O Corinthians sobrou no segundo. O Corinthians deu uma freada. Mas mesmo assim, quando precisou ir atrás. O Palmeiras achou um gol no final do primeiro tempo, tá? E o Corinthians, quando precisou, foi pra cima. O Roger Guedes destruiu. O Willian destruiu. O quarteto jogou demais hoje, tá? Com a ressalva só que o Renato Augusto tá cansando muito rápido. Mas enquanto tá em alto nível, ele muda o jogo, tá? O Cantilho acertou muito bem os passos, mas não foi cobrado. Então não tem como analisar. Não tem como analisar. O time jogou bem. Seu João Vítio jogou muita bola. Família, por enquanto é isso. Valeu. Estamos muito felizes aqui com esse clássico, tá? Vou falar do membro também. Vou falar do membro aqui rapidinho, família. Você que quer ser membro do canal, participar do nosso grupo do WhatsApp, ter vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos, esticas personalizadas e muito mais. Com R$1,99 ou R$4,99 você tem direito a todos esses benefícios, fechou? Seja membro aí embaixo aí, ó. Assim que você virar membro, vai no nosso Instagram. Vai no nosso Instagram. Manda o seu número que a gente vai colocar você no grupo e você vai poder estar participando. Não sei, não precisa ser corintiano ou palmeirense. Você pode ser para torcer para qualquer time, família. Corintias, palmeiras. Tem até Santista lá. Tem tudo lá, família. 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 Tem tudo lá. É nóis. E vai Corintias! Vai Corintias! Vai Corintias! Perfeita, caralho! Chora!